Então, olá pessoal, boa tarde. Esta aqui é a aula de metodologias ágeis para o desenvolvimento de software, disciplina dos cursos de graduação de Sistema de Informação e Engenharia de Computação aqui da UTFPR e também do Mestrado Profissional em Computação Aplicada. Então, hoje a gente tem uma convidada, a professora Rafaela Mantovani Fontana. Muito obrigado por aceitar o convite, Rafaela. Agradeço, Adolfo, agradeço pelo convite, é um prazer trazer um pouquinho do que a gente estudou, um pouquinho da nossa experiência e, na verdade, assim, eu queria colocar que é para a gente conversar mesmo. Então, se alguém tiver algum questionamento, né, quiser fazer um comentário da sua experiência profissional, de repente do que está estudando, fique super à vontade para interromper, não tem problema nenhum. Eu não sei aqui, eu vi que tem uma ferramenta de levantar a mão, qualquer coisa, se eu não enxergo, se eu não viro, Adolfo, você me avisa, por favor, que daí eu interrompo. Tá bom, tá bom. Eu vou compartilhar minha tela, então, para começar. Eu preparei uma apresentação, assim, focada em dois estudos diferentes, um mais antigo, que eu fiz no meu doutorado, e um mais recente, de uma pesquisa que eu fiz financiada pelo CNPq. Vou focar mais nos aspectos de resultados, vou falar um pouquinho da metodologia, então, se vocês tiverem qualquer questionamento em relação à informação que eu não coloquei aqui, podem ficar à vontade para me perguntar. E eu também já passei para o Adolfo o link dos dois artigos principais, né, relacionados ao que eu vou mostrar, mas também tem outras referências na apresentação que eu consigo passar para vocês depois. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar minha câmera agora, e vou compartilhar minha tela, e vocês me dão um feedback aqui, se vocês vão conseguir visualizar. Certo, o Google Meet, ele demora um pouquinho para mostrar para todo mundo, assim que estiver aparecendo, pronto, agora está aparecendo. Tá, e eu deixei um mouse amarelo, assim, né, para ficar bem fácil de vocês verem onde eu estou mostrando, eu só daí não consigo ver a tela do Meet, peço que daí vocês me avisem se tiver algum questionamento, tá? Então, como o Adolfo falou, né, eu sou a Rafaela, eu sou professora na Universidade Federal do Paraná, trabalho com pesquisa na área de engenharia de software, principalmente métodos ágeis, gosto muito de métodos ágeis, e atualmente eu tenho tido uma experiência prática dentro da universidade também, dentro da pró-reitoria de graduação e educação profissional. Ali a gente tem uma coordenadoria específica para desenvolvimento de sistemas, e eu tenho atuado aí faz uns dois anos, principalmente como PO, Product Owner, da implantação de um sistema acadêmico dentro da universidade. Então, está sendo uma experiência bem interessante, porque tudo que eu tenho visto na pesquisa, tudo que eu tenho estudado, tudo que eu ensino em sala de aula, eu tenho vivido na prática, e acaba complementando um pouco do que a gente sempre fala, acaba complementando a nossa experiência, né? Antes da gente começar, eu gostaria de pedir que vocês participassem comigo, eu não preciso abrir a câmera, não preciso falar nada, eu vou pedir para vocês entrarem no Mentimeter, que é essa ferramenta aqui, e vocês precisam entrar nesse endereço aqui, www.mente.com, e ele vai pedir um código para vocês, esse código aqui. E eu gostaria de conhecê-los, que vocês me dissessem aí qual que é a sua linha de pesquisa, se você é um aluno da graduação, se você é um aluno ouvinte, só para ter uma ideia, mais ou menos, de como que está distribuído o pessoal aí que está assistindo, por gentileza. É, eu só queria dizer que a gente chama aqui aluno ouvinte de aluno externo, então, se você for aluno externo, pode colocar que é ouvinte. Isso, perfeito, obrigada, Adolfo. Não vai aparecer o nome de vocês nada aqui, tá, gente? É só, ó, já vai aparecendo aqui, então... Opa, tem dois engenheiros de software, legal, ouvinte, redes, alunos de graduação... Quem não acessou ainda, dá para acessar pelo celular também, o mente.com. Dois sistemas inteligentes, legal. Visão computacional também, mais a graduação. Em quantos nós estamos no total aqui, Adolfo, por favor? Tem 16 na transmissão, mas aí, como tem eu, você duas vezes, eu não respondi, né? Não sei se a Lorena respondeu, então seria 12. Tá, então já está quase todo mundo já respondeu, legal. A gente está bem distribuído aqui, né? Temos três engenharia de software, legal. Então, acho que eu vou conseguir contribuir bastante com vocês. E para os demais, então, fiquem à vontade ali, mas o pessoal de sistemas inteligentes, né? Se eu colocar qualquer conceito aí, que vocês não são familiares, o pessoal da graduação também, por favor, né? Só sinalizar aqui para mim. Vamos lá, gente. Então, nossa conversa hoje vai começar lá no conceito de processo de software. E eu coloquei esse slide aqui só para a gente relembrar um pouquinho que quando a gente fala de desenvolver software, normalmente a gente tem um processo relacionado a isso, né? Eu tenho um conjunto de atividades que eu vou fazer para produzir um software lá no final. E sempre, né? Sempre que eu vou produzir esse software, e aí vamos falar especificamente de maneira profissional, né? Porque eu também posso produzir software para mim mesma, né? Que daí eu sento ali, codifico e faço o negócio do jeito que eu quero. Mas quando eu falo de forma profissional, eu vou ter que ter em algum momento que especificar esse software, que seria definir as funcionalidades e as restrições para o funcionamento desse software. Em algum momento eu preciso projetar e implementar, que é efetivamente a produção do software em si, né? Onde eu vou criar, eu vou codificar. Em algum momento eu preciso validar esse software para ver se esse software que eu estou fazendo atende o que o meu cliente quer. E, invariavelmente, esse software vai evoluir com o tempo, né? Vamos dizer aí que os softwares têm um ciclo de vida aí de uns 10, 15 anos, né? Ou até mais, talvez. Eu vou precisar fazer com que esse software seja mantido ao longo do tempo. E à medida que eu vou evoluindo esse software, eu vou repetindo essas atividades, especificar novas funcionalidades, de fazer novos projetos e implementações, de ir lá e validar esse software. Quando eu falo em processos ágeis, eu estou falando de uma forma específica de se produzir software, que ela supostamente deve ser mais rápida, né? A ideia é que eu consiga não desenvolver com pressa. Isso é importante entender dos métodos ágeis. Eu não quero desenvolver correndo, eu não quero fazer com pressa. Mas eu quero que o meu cliente receba mais rapidamente o resultado do meu trabalho. E aí vem a ideia de a gente construir software em incrementos. Você desenvolver software em incrementos significa que você vai ter uma série de funcionalidades, uma série de iterações, vamos chamar assim, uma iteração como um ciclo ou uma onda, e você vai entregando pedaços desse software nesses ciclos ou nessas ondas. Ai, Rafaela, mas isso tinha antes dos métodos ágeis. Lá no método incremental já funcionava assim. O famoso processo unificado já tinha as iterações, né? Realmente, já tinha. Mas os métodos ágeis trouxeram uma abordagem um pouco diferente para fazer essas iterações e para construir esses incrementos. E é uma coisa que eu gosto de enfatizar bastante, e já vou enfatizar com vocês, né? É que a gente conduzia esse processo de produção de software baseado em alguns princípios. Mas se a gente for delinear umas características gerais dos processos ágeis, a gente vai dizer o seguinte, a gente vai intercalar a especificação, o projeto e a implantação desse software. Ou seja, eu vou fazer uma oposição ao modelo cascata, o famoso modelo cascata. O modelo cascata é um modelo que você fazia, primeiro, a análise do teu software, depois que você terminava a análise, você ia para fazer o design, que é você fazer a especificação técnica do que você vai desenvolver, e depois você vai para o desenvolvimento do software. Aqui a gente não tem essa ideia de fazer uma fase depois da outra, a gente vai intercalar a especificação, o projeto e a implantação. E como eu falei, eu vou ter os incrementos, então eu vou desenvolver esse meu software numa série de versões. A ideia dos processos ágeis é se opor às abordagens aqui, que eu coloquei, entre aspas, de pesadas da engenharia de software. A gente que é um pouquinho mais antiguinho, assim, a gente já passou por uma fase da engenharia de software, que a gente tinha muita ênfase em fazer muita documentação, em você diagramar todo o seu projeto, né, e isso acabava gerando, claro, um esforço, mais horas de trabalho, só que isso nunca fez diferença em quantos projetos tinham sucesso ou não. A gente sempre tem uma estatística aí que os projetos na área de TI têm problemas, né. Então, essas abordagens ágeis vieram aí para se opor às abordagens mais pesadas, e aí vamos chamar de tradicionais, né, da engenharia de software. Então, para relembrar aqui, né, a inauguração dos métodos ágeis, foi o que a gente chamou de manifesto ágil. Já fazem 20 anos que aconteceu o manifesto ágil. 17 desenvolvedores de software se reuniram, foram esquiar, muito chiques, e eles, né, resolveram fazer esse manifesto no sentido de divulgar o que eles acreditavam que deveria ser valorizado no desenvolvimento de software. Então, eles disseram o seguinte, ó, estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando os outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Então, aqui o que eles estão dizendo, né, que eu vou fazer práticas no meu desenvolvimento de software, eu vou conduzir o trabalho dentro da minha equipe, favorecendo mais que as pessoas conversem entre si do que criando processos e usando ferramentas para fazer o trabalho fluir. Eu vou valorizar mais entregar o software funcionamento do que ter uma documentação abrangente. Já houve, e eu já falei isso em aulas mais antigas minhas, né, que entregar a documentação para o cliente também era uma entrega, né, mas, na verdade, do ponto de vista de métodos ágeis, você entregar um diagrama para o teu cliente não acrescenta em nada, né, o que o teu cliente quer ver é software em funcionamento. Então, quando eu estou planejando o meu trabalho, quando eu estou organizando o que eu vou fazer, quando eu estou, né, pensando nas minhas atividades, eu vou sempre priorizar entregar antes para o meu cliente o software funcionando do que gastar muito tempo fazendo documentação. Eu vou focar na colaboração com o meu cliente, mais do que a negociação de contratos, e aqui eu lembro de técnicas, de abordagens, de gerência de projetos, como o PMBOK, por exemplo, né, em que você precisa ter um termo de abertura, você precisa que seu cliente assine o que você está combinando o que vai ser feito. Mas o cliente nem sempre sabe 100% do que ele precisa quando o projeto está começando. Então, os métodos ágeis vêm com a ideia de que a gente precisa colaborar mais com ele do que tentar fazer dizer para ele, ó, vem aqui, você assinou, então é isso que eu vou te entregar. Não é essa a ideia. E responder as mudanças mais do que seguir um plano. Então, eu tenho que estar preparado para... Fiz o meu software, coloquei em produção, aquele software vai mudar e encarar isso com naturalidade, de fazer com que isso seja parte do meu processo e não ficar pensando que eu tinha que seguir um plano, que eu tinha que entregar no dia tal, que eu tinha que fazer essa atividade na quinta-feira e não vou mais fazer. Então, a ideia é sempre valorizar mais esses itens aqui à esquerda. Não que eu não tenha processo e ferramenta, não que eu não tenha documentação, não que eu não tenha contrato, impossível, né? Se eu falar de uma startup, de uma negociação aí, eu vou ter que ter contrato com o meu cliente. Não que eu não tenha plano, tem que ter. Mas eu valorizo muito mais isso aqui. Aí, nos slides, eu vou colocando as fontes, depois, se vocês tiverem interesse, né? E tempo, vocês podem dar uma olhada. Então, eu relembrei aqui os princípios do desenvolvimento ágil de software. Os princípios, eles são publicados juntos nesse mesmo site aqui do Manifesto Ágil, para detalhar um pouco mais quais são os aspectos que a gente se preocupa quando a gente está produzindo software. O que que eu, e não só produzindo, mas assim, se você estiver gerenciando uma equipe, se você estiver liderando uma equipe, de repente, você é líder técnico, você é o desenvolvedor que vai propor uma solução, né? Como que, quais são os princípios que norteiam as suas atividades? Então, a nossa primeira prioridade é satisfazer o cliente. Por como? Eu quero entregar software com valor agregado de forma contínua e adiantada. Ou seja, eu preciso fazer com que o meu cliente vá recebendo as funcionalidades que ele precisa, que ele vá vendo telas novas, vá vendo as funcionalidades que ele quer, e que ele se sinta satisfeito com isso. Não adianta fazer uma entrega que não vai atender o que esse cliente precisa. As mudanças nos requisitos, elas têm que ser bem-vindas, mesmo que seja lá no 45 do segundo tempo. E eu vou lendo isso aqui, né? E vou pensando na nossa prática na federal, né? Que a gente tem, a gente trabalha com muita mudança de requisito. A gente entrega essa software e a gente faz deploy todos os dias de mudanças. E a nossa equipe lá que desenvolve, que não está comigo dentro da ProReitoria, é uma outra equipe, é uma equipe que realmente aceita mudança no requisito, né? Às vezes a gente até brinca, né? Coitados, né? A gente vai pedir para mudar de novo, mas eles não veem como uma coisa ruim. Eles veem como uma coisa normal. E já faz parte do nosso processo que a gente entrega um pedaço do software e aí a gente aprende com isso. Porque à medida que a gente entrega, as pessoas vão usando, a gente vai tendo feedback do que eles estão fazendo. E a gente vai melhorando, vai melhorando as telas, vai melhorando a funcionalidade. E é isso que é trazer vantagem competitiva para o cliente. Dentro da universidade, o nosso cliente não visa lucro, né? Mas a gente também tem que atender uma comunidade interna. A gente também tem que fazer os processos acadêmicos andarem. E se você pensar numa empresa que desenvolve para mercado, quando você tem um software que é atualizado com frequência, realmente esse software dá suporte para a vantagem competitiva dessa empresa. Eu preciso entregar frequentemente software funcionando. E olha aqui qual que é a minha escala, né? De poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo. Se eu conseguir entregar todo dia, melhor, né? Toda semana, excelente. Mas o meu cliente precisa saber que eu vou ter, que ele sempre vai ter entregas das coisas que ele está precisando. E aí, claro, né? Eu tenho que particionar, eu tenho que ter incrementos, senão eu não consigo fazer essa entrega frequente. As pessoas de negócio e os desenvolvedores trabalham diariamente em conjunto por todo o projeto. E eu vou dizer para vocês, eu sou PO, e eu acabei de desligar o meu Teams aqui com mensagem dos desenvolvedores me perguntando coisas. E eles são prioridade para eu responder. E o que eles me perguntam? Ah, como é que era aquela tela que foi definida? Como é que tem que funcionar tal coisa? Eles dizem que eles liberaram alguma coisa para a gente verificar se está funcionando. e a gente fica o tempo inteiro ajudando e respondendo sempre de forma mais online possível. A gente trabalha em conjunto com eles. Embora eles sejam outra equipe, parece que eles são a mesma equipe do ponto de vista de processo de trabalho. Preciso construir projetos em torno de indivíduos motivados. Dar a ele o suporte necessário e confiar nas pessoas para fazer o trabalho. Isso aqui é básico, né, gente? Nós somos, e aqui eu incluo todo mundo, todos vocês são da área de TI, a gente é trabalhador do conhecimento, que a gente diz, knowledge worker, né? E a gente, e a nossa produção é intelectual, ela está muito relacionada a você se sentir bem com o que você faz. Então, esse é um princípio dos métodos ágeis. A gente quer produtos de qualidade, a gente quer produtos que encantem os nossos clientes, então as pessoas que estão fazendo esses produtos têm que estar felizes com o seu trabalho. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações na equipe de desenvolvimento é conversa face a face. Então, a gente faz documentação, a gente escreve histórias de usuário, né? Mas quando a gente precisa explicar realmente o que tem que ser feito, trocar ideia, precisa fazer reunião. E agora, no momento remoto, é realmente reunião o dia inteiro. O dia inteiro. Não só equipe de desenvolvimento, mas também com clientes, né? Embora a gente na pró-reitoria seja os product owners, a gente representa uma pró-reitoria inteira. Então, a gente conversa com as outras áreas, com as outras unidades, para entender o que eles precisam. E o tempo inteiro, chamando no Teams, fazendo reunião, para a gente conseguir representar de forma correta a necessidade. Software funcionando é medida primária de progresso. Então, aqui quem é desenvolvedor, que trabalha em empresas um pouco mais tradicionais, devem reportar, provavelmente, que fizeram um percentual das suas atividades, né? Quando o gerente de projetos pergunta assim, ah, como é que está a sua atividade? Ah, eu fiz 52%, né? 90%. E como é que você sabe que é 90%, 75%, 52%? Uma vez eu dei uma palestra e alguém falou assim, que quando faz essa pergunta, a pessoa responde, ah, coloca aí 32%, né? Porque você faz um chute, esse percentual não é efetivamente um progresso, né? Em métodos ágeis, a gente considera que é progresso quando a gente entrega realmente algum software funcionando. Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável, eu quero que patrocinadores, desenvolvedores, usuários, sejam capazes de manter um ritmo constante de trabalho, eu não quero que as pessoas trabalhem cansadas, e isso vem naquela ideia de que desenvolver com agilidade não é desenvolver com pressa, eu tenho que trabalhar com calma, eu tenho que estar bem, não posso estar muito atarefada, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, senão eu não vou produzir um código com qualidade. Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumento à agilidade. Não tem dúvida que se você faz um código bem feito, que se você testa bem o teu software, que se você tem uma arquitetura bem feita, você consegue entregar um produto mais rapidamente, você está menos propenso a bugs, está menos propenso a erros, é um software mais fácil de fazer manutenção. Então, a excelência técnica tem que ser um princípio da equipe de desenvolvimento, a equipe ágil tem que partir do pressuposto que eu só faço se for para ser bem feito, senão, melhor não fazer, nem negocia. Simplicidade, eu quero maximizar a quantidade de trabalho não realizada. Então, a gente com frequência tem problemas para resolver, e com frequência, a gente, as outras áreas de negócio, elas chegam para a gente com soluções que eu vou dizer para vocês, assim, às vezes são assustadoras, do ponto de vista de complexidade. E eu sempre penso, assim, eu tenho uma obsessão, não tem como a gente simplificar esse negócio, não tem como a gente simplificar. Algumas vezes dá, algumas vezes não dá, mas a gente tem que ter essa premissa do trabalho, assim, de tentar maximizar o trabalho que eu não preciso fazer, criar soluções simples para o problema do meu cliente. Isso vai me facilitar uma série de outras coisas depois, né? A manutenção, a entrega, o código, o teste, enfim. É sempre bom a gente focar na simplicidade. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis, ou seja, deixa a equipe ágil se decidir como que ela vai organizar as tarefas. Cada um decide o que vai fazer, como que eles vão fazer, eles conversam entre eles. Então, quem lembra do Scrum lá, tem a reunião diária, né? Eles se conversam, definem onde que eles vão mexer, que arquivo que eles vão fazer, que tabela que vai, né, alterar. E a gente não tem uma figura central aí, gerenciando a arquitetura. E em intervalos regulares, a equipe precisa refletir sobre como se tornar mais eficaz. É a famosa retrospectiva, né? Eu preciso conversar sobre o meu trabalho, eu preciso ver o que eu posso melhorar, eu preciso, né, às vezes é uma coisa pequena que está me atrapalhando, eu estou demorando muito para fazer um deploy, estou demorando muito para fazer uma alteração no banco de dados. Então, a equipe sempre refletir, porque de repente eu posso fazer alguma coisa naquela atividade especificamente, que vai torná-la mais simples e vai me ajudar a fazer meu trabalho depois. Então, esses quatro slides aqui, ó, resumam intensivão dos princípios do desenvolvimento de ágil de software. E para uma equipe começar a desenvolver usando esses princípios, ela precisa de métodos, né? Os métodos que vão dizer qual que é a prática que eu vou executar. E aí, eu gostaria de saber se vocês têm alguma experiência com métodos ágeis. De repente, aí, embora só três pessoas aqui são da área de engenharia de software, mas de repente vocês, né, trabalham em alguma empresa que usa, né? Então, eu vou pedir para vocês entrarem lá de novo no www.mente.com e me dizerem ali, coloca aquele código e diz para mim aí qual é mais ou menos o seu conhecimento na área de métodos ágeis de desenvolvimento de software. Se você tem experiência, se você não tem, não conhece nada. Rafaela? Oi? A gente pode considerar uma medida de tempo trabalhando com métodos ágeis? Por exemplo, um ano, dois anos para muito experiente? Menos que isso, moderadamente experiente? Pode, Rafa. Moderadamente, vamos fazer assim, pouco conhecimento, até um ano. Moderadamente experiente, dois a quatro. Muito experiente, mais que quatro. Extremamente experiente, desde lá do começo do manifesto ágeis. Perfeito, obrigado. É só para a gente ter uma noção, né? Porque daí eu consigo ver, ó, eu consigo ver que muitas coisas que eu estou falando, você já, uma pessoa que não conhece, então você que sinalizou que não conhece, por favor, me pergunte, né? Qualquer coisa. E... E é bom que daí a gente está mais ou menos na mesma página, e vocês já devem saber mais ou menos o que eu estou apresentando. Legal, muito obrigada. Então, ah, mas alguém ali colocou um ali, né? 14 pessoas, que eu estou com mais gente aqui agora na sala. Os métodos, né? Eu estava falando dos princípios. Os métodos são a ferramenta que a gente tem para fazer os princípios acontecerem. Então, quando eu digo assim, ah, eu vou usar Scrum. Beleza, mas assim, da minha experiência, na prática, você simplesmente usar Scrum, da minha experiência e da minha pesquisa, depois eu vou mostrar para vocês. Sem pensar nos princípios, a gente tem menos chance de sucesso, de realmente se tornar ágil. A gente tem várias empresas que já estão adotando métodos ágeis. Eu fiz uma pesquisa, eu nem coloquei aqui slides sobre essa pesquisa. Ai, faz quanto tempo? Acho que foi em 2019. Eu não tive uma amostra muito grande lá. Foi em torno de 200 e poucas pessoas, mais ou menos. E a gente chegou a... A gente fez uma pergunta para eles. Eu vou ter que abrir o pente, que às vezes eu preciso dar uma rabiscada aqui enquanto eu estou falando. A gente pediu para eles dizerem se eles tinham um processo ágil, um processo tradicional ou um processo híbrido, né? Que mistura ágil com tradicional. Quando a gente juntou, somou o ágil com o híbrido, a gente chegou num percentual aqui de 75% dos respondentes. Ou seja, parece que tem bastante gente que já se autodeclara ágil, né? Porque se a pessoa diz que ela é tradicional e porque realmente ela nunca ouviu falar de Scrum, né? De repente faz uma iteração, alguma coisa ali, né? Mas, um incremental. Mas, se ela se considera híbrida, por quê? Alguns elementos ágeis, já estou querendo colocar, né? Então, a gente tem um percentual aí de 75% dos respondentes. Isso aqui é Brasil, tá? Mas, assim, né? O que é uma equipe ágil mesmo? Usar Scrum é ser ágil? Eu usar um método como o Kanban é ser ágil? E se eu não usar nenhum método e só aplicar os princípios? Existe uma... E até isso é uma questão que quando você está fazendo pesquisa em métodos ágeis, né? Você fala assim, eu fui pesquisar numa empresa que é ágil. O que ela é mesmo, ágil? O que ela faz que ela diz ser ágil? Se você perguntar para mim, Rafaela, você lá no teu trabalho na Federal, você é ágil? Eu fico meio em dúvida. Já vou falar para vocês onde eu me enquadro ali depois que eu vou mostrar na pesquisa, né? Mas, tem vários aspectos que estão envolvidos em ser ágil. E, com o tempo, essas empresas vão evoluindo, né? A gente vai aprendendo. Qualquer processo que a gente vai adotando, a gente vai aprendendo. E como que está aqui no Brasil? Será que essas empresas estão usando agilidade? Há quanto tempo elas estão usando? Que métodos que elas usam, né? Então, essa conversa que a gente vai fazer hoje vai ser em torno dessas questões aqui, dessas perguntas. E as duas pesquisas que eu vou mostrar vão ser mais ou menos nesse sentido. Então, eu estou organizando as partes. A gente vai falar primeiro da pesquisa relacionada à maturidade em desenvolvimento ágil de software. E a gente faz o intervalinho. E depois a gente fala da survey, do levantamento que eu fiz com a pesquisa do CNPq. Bom, para a gente falar de maturidade em processo de software, eu não sei se todos já ouviram falar disso. Eu ainda dou nas minhas disciplinas um pouquinho de CMMI e MPS. Mas, existe uma escola que eu vou dizer um pouquinho mais antiga. Um pouquinho mais antiga aqui na engenharia de software. Que definia que para você amadurecer no desenvolvimento de software, você precisava se basear na implantação de processos. Então, é uma escola que diz o seguinte. Para você crescer na sua maturidade, eu até desenvolvi essa escadinha aqui. Você vai implantando processos. Então, aqui no nível 2, eu tenho um conjunto de processos. No 3, eu tenho outros. No 4. Quando eu chego aqui no nível 5, eu tenho lá 20 e tantos processos que eu implemento dentro da minha equipe. E aí, eu digo, ok. Então, aqui você tem um determinado nível de maturidade. Um modelo como o CMMI deve, e a gente tem aqui no Brasil, o modelo de referência do MPS.br, eles direcionam esse crescimento de maturidade em termos de níveis. Então, é possível até a empresa conseguir uma certificação. E o que significa, dentro desses níveis, você se tornar mais maduro no desenvolvimento de software. Você vai ficar melhor no desenvolvimento de software. Você vai responder melhor para o teu cliente. Como? Primeiro, você precisa implementar os seus processos. Você vai implementar os processos de uma forma que você consiga, com o tempo, ter previsibilidade do que está acontecendo. Você padroniza largamente a forma de desenvolver software dentro da sua empresa. E aí, ela diz o seguinte. Essa escola, né? Esses modelos, eles dizem que quando você tem esses processos implementados de uma forma bem padronizada dentro da empresa, você passa a conseguir fazer um controle quantitativo, que é você coletar métricas, você saber quanto tempo você demora para fazer as coisas, quantos bugs você entrega, qual é a tua taxa de erro na tua estimativa. Uma série de valores que você joga em modelos estatísticos e consegue começar a fazer previsões, né? mais exatas aí do que você combina com o seu cliente, da qualidade do produto que você vai entregar. E aí, você consegue chegar num nível de melhoria contínua. Para eu chegar nesse nível aqui, eu estou lá em cima já, lá na escada, né? Então, a gente tem um histórico aqui de empresas que investem bastante nesses processos, na implementação disso, realmente melhora, organiza a tua forma de desenvolver software, mas ela deixa o teu desenvolvimento de software mais pesado. Você precisa realmente começar a definir como que as coisas vão ser feitas, você precisa ter uma equipe dentro da tua empresa que define esses processos e acompanha o desenvolvimento dos softwares e padroniza esse desenvolvimento dos softwares e coleta as métricas, enfim. Essa abordagem mais pesada do desenvolvimento de software para se alcançar a maturidade foi o que me intrigou quando eu fui fazer o meu doutorado, porque eu pensei assim, poxa, se na equipe ágil, eu acabei de falar lá no slide, né? Que eu estou valorizando indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Ora, então como é que eu vou amadurecer sendo ágil se para amadurecer na engenharia de software eu tenho que implementar um monte de processo? Parecia que os conceitos de maturidade que a engenharia de software usava não batiam com a ideia dos métodos ágeis. Os métodos ágeis vão acabar valorizando mais os indivíduos e interações. Então se eu chego para um agilista e falo para ele assim, vamos implantar esse processo aqui e padronizar a forma de trabalho, o cara tem um troço. Eu falo, não, não tem que padronizar nada. Em métodos ágeis a gente não trabalha dessa forma, né? Então, peraí. Então como é que eu vou guiar a evolução, a melhoria e o amadurecimento dos meus processos se eu não posso usar esses modelos e essas referências que a gente tem do CMMI Dev e do mps.br, por exemplo? E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que existem vários modelos de maturidade ágeis. Digita ali no Google Scholar e você vai começar a ver. Agile Maturity Models, né? Um monte. Mas o que acontece? Cada um foi feito de um jeito diferente, cada um tem uma estrutura diferente. Se você vai olhar lá, o que eles consideram ser uma alta maturidade no desenvolvimento de software, o negócio fica meio confuso, você não... Cada um diz uma coisa diferente também. E quando a gente vai pesquisar, vai conversar com os agilistas, com o pessoal que usa métodos ágeis mesmo, eles não vão concordar muito com essa ideia de dizer para eles quais são os níveis de maturidade que eles têm que seguir. Eu falo, cara, mas se é o meu processo e eu tenho que refletir com a minha equipe toda semana, como é que eu vou ter alguém desenhando os meus processos? Como é que eu vou ter alguém me dizendo como é que eu vou melhorar? Não é essa que é a ideia. Esse estudo aqui embaixo foi uma revisão sistemática de literatura, justamente desses modelos de maturidade ágeis e colocando essas conclusões aqui que eu estou trazendo para vocês. Então, nessa pesquisa em que eu procurei e descobri, né, ou tentar caracterizar o que seria maturidade em desenvolvimento ágil de software, eu me nortiei por duas perguntas de pesquisa. Aqui o pessoal que já está no mestrado e no doutorado, né, já deve estar pensando nas suas perguntas de pesquisa, já deve ter pensado, né, se você tem uma pergunta para direcionar o teu trabalho. Então, a primeira, pelo menos uma, né, eu tive duas. A primeira era o que é a maturidade no desenvolvimento ágil de software? E a segunda era como que as equipes ágeis amadurecem? Por que eu fiz essas duas perguntas? Porque, ora, os modelos de maturidade ágeis não me davam uma resposta para isso aqui. Cada um dizia uma coisa diferente. E a escola tradicional de melhoria de processo me dava um caminho de amadurecimento das práticas e dos processos que não parecia adequado para equipes ágeis. Então, foram feitos uma série de estudos, mas principalmente, né, para responder essa pergunta, eu fiz uma survey. A survey é aquele método que você... Tem um pessoal da informática que chama revisão de literatura de survey. Eu, para mim, não. Para mim, survey é o levantamento. É aquele que você faz o questionário e pergunta para as pessoas, pede para as pessoas responderem e depois avalia as respostas, né. Então, eu fiz uma survey para tentar responder o que é maturidade em desenvolvimento ágeis de software. E para responder como que as equipes ágeis amadurecem, que é uma pergunta de pesquisa mais... Que exige um método que aprofunde um pouco mais, né. Você precisa ir e precisa conhecer como é que as equipes trabalham. Então, daqui eu fiz estudo de caso. Fui em nove empresas, em lugares diferentes no Brasil. Conversei com um monte de gente e mapeei como que essas empresas evoluíram na agilidade. Um dos artigos que eu passei para vocês, esse Agile Compass aqui, ele foi o artigo final do meu doutorado. Na verdade, ele é bem... Ele é da I3Z Software, então, ele é um artigo meio... Vamos dizer, executivo, assim. Ele é bem resumidão com o resultado final da tese. Que mostra o que eu chamei aqui de bússolo ágil, né. Que seria justamente o mapeamento final aí do que é ser maduro em desenvolvimento de ágeis e como que essas equipes ágeis amadurecem. Bom, vamos direto para a resposta, né. O que eu descobri que é maturidade em desenvolvimento ágil de software? Primeiro que, nossa, envolve uma série de aspectos diferentes, né. Não está relacionado somente a processo, não está relacionado somente às pessoas, está relacionado também a comportamento, está relacionado também a infraestrutura técnica. Então, para resumir, primeiro, eu preciso de uma equipe experiente que colabore nos seus projetos, se comunicando e se comprometendo. Entra aquela história da motivação, das pessoas estarem comprometidas, estarem afim de fazer, querendo conversar, querendo compartilhar. Que cuide do seu cliente e da qualidade do software. Então, é uma equipe que está preocupada com o seu cliente, gosta do seu cliente, né. A gente tem que gostar do nosso cliente na engenharia de software, né. Querer que esse cliente tenha um produto que ajude ele a trabalhar. E cuida da qualidade do software. Eu gosto quando os nossos desenvolvedores lá, eles falam assim, precisamos refatorar tal módulo. Isso mostra que eles estão cuidando da qualidade do software, né. Mostra que eles estão preocupados em deixar aquele código bem feito para as próximas mudanças, para as manutenções que a gente vai ter no futuro. Permite que os requisitos mudem, isso é natural. Eu até assim, quando a gente está pensando nas funcionalidades, às vezes a gente até libera funcionalidade, tipo, o que a gente chama de MVP, né, que é um produto mínimo viável para que as pessoas vão usando e depois a gente vai colocando as mudanças depois, né. Como uma coisa natural, eu alterar aquilo que eu entreguei de uma forma que faça parte do meu processo. Essa equipe tem que compartilhar conhecimento o tempo todo. Então, se vocês conhecerem um método chamado Extreme Programming, ele tem uma prática bem radical, né. Não é à toa que se chama programação extrema. Que é a programação em pares, né, que as pessoas trabalharem juntas o tempo todo. Não precisa disso, né, em todas as equipes, mas aquilo é o ápice de você fazer com que as pessoas compartilhem o seu conhecimento. Elas produzem juntas o seu trabalho. Essa aqui eu acho excelente. É uma característica básica que o seu código de fonte seja gerenciado, o seu teste seja gerenciado e você tenha ferramentas, métodos, métricas e infraestrutura para a agilidade. Não adianta você querer entregar toda semana se o teu processo de deploy demora três dias. Porque você tem que fazer um script do não sei o quê, porque você tem que fazer um documento para pedir uma aprovação, porque você tem que... Não, deploy tem que apertar um botão, né. Vou colocar em produção. Coloquei. Até estou dando risada porque a gente estava numa reunião outro dia desse, daí o nosso desenvolvedor estava arrumando o negócio, daí ele estava dando um sorriso, eu falei, olha aí, ele está colocando em produção. Está indo, ele falou. O pipeline está rodando. Daqui a pouco terminou a nossa conversa, ele tinha colocado em produção. Tem que ter uma infraestrutura que me ajude a fazer isso. Essa equipe tem que se auto-organizar em um ritmo sustentável. Então, já falei, né, dentro dos princípios que o meu trabalho tem que ser um trabalho que não me queira, não me faça querer ir para casa, ir para casa não, parar de trabalhar, guarda todo mundo em casa, né, e assistir Netflix. Eu tenho que estar feliz com o que eu estou fazendo ali. E essa equipe tem que se auto-organizar, isso é bem importante, né. A gente fala de trabalhadores do conhecimento e a capacidade de ter autonomia para definir a sua forma de trabalhar é uma das coisas que ajudam na motivação do pessoal. Essa equipe vai padronizar e melhorar continuamente as suas práticas ágeis e ela tem que gerar resultados não só para os clientes, mas também para os seus gestores. Aqui a gente não pode se enganar, né, o pessoal tem chefe, né, o pessoal tem um executivo, tem um CIO, tem alguém esperando resultados dessa equipe. Então, isso tem que aparecer. Então, do ponto de vista de responder o que é a maturidade, se vocês quiserem mais detalhes, está nesse artigo aqui embaixo, né, como é que foi a survey, como que o pessoal respondeu as perguntas, como é que eu analisei, usei plasterização para analisar e chegar nessa conclusão aqui do que é ser uma equipe madura em desenvolvimento ágil. Mas, para chegar aqui, gente, não é fácil, né, quando eu falo assim, eu sou privilegiada de ter uma equipe de desenvolvimento lá, que já tem muito desses aspectos. Tem gente que não é assim. Tem gente que odeia que requisitos mudem. Tem gente que fica nervoso de você definir um requisito e você falar ali depois que aquele requisito vai ter que mudar. O cara fica irritado, né. Eu já vi uma pessoa de uma outra equipe falar para mim uma vez assim, ai, Rafaela, por que você não faz um documento e pede assinatura do pessoal? Eu falo, gente, é um mindset, é uma forma de pensar, né. Mas o que adianta eu pedir assinatura da pessoa ou se depois realmente a necessidade dela mudou e aí aquilo que eu vou entregar não resolve o problema do meu cliente, né. Então, tem gente que não pensa desse jeito. Então, existe, claro, um processo de amadurecimento, né. Um processo que a equipe vai evoluindo para se tornar madura no desenvolvimento ágil de software. Então, aqui eu vou falar dois segundos sobre o framework teórico, né, para construir esse framework de amadurecimento dentro do desenvolvimento ágil de software, eu parti da ideia dos sistemas complexos, né. O sistema complexo são sistemas que não têm um comando central. Se vocês olharem aqui os passarinhos voando, né, é até gostoso de ficar olhando aqui. Aqui vocês veem que não tem um chefe dizendo para onde eles vão, né. Isso aqui a gente chama de auto-organização, porque o comando é distribuído, né, um decide uma coisa, passa para o que está do ladinho, passa para o que está do ladinho e assim por diante. Então, a ideia do sistema complexo adaptativo é essa. É claro que uma empresa não vai funcionar exatamente dessa forma. Mas você assume que existe a possibilidade de evolução não linear. Então, cai por terra aquela ideia da escadinha que eu mostrei para vocês, né. E eu passo a ter uma melhoria de processos baseada em experimentação e não em planejamento, vamos dizer assim. Eu não tenho uma equipe centralizada que melhora os meus processos de trabalho. Eu tenho as pessoas que fazem o seu trabalho experimentando e aprendendo com essas soluções que elas estão implementando. A alta performance das equipes é alcançada por o que eu descobri na pesquisa que é chamado de ambidestria organizacional. Esse é um termo usado lá na gestão que denota uma forma de você fazer o gerenciamento dos seus processos o gerenciamento da tua equipe combinando definição de processos com permitir com que a equipe faça o que ela quer. A gente chama de exploitation e exploration no inglês, né. Então, você tem alguns momentos que você define o que vai ser feito mas em outros momentos você solta e deixa a equipe trabalhar do seu jeito. E aí, as capacidades que vão ser desenvolvidas nessas equipes elas não vão ter rotinas prescritas, né. Eu não vou avaliar a minha equipe pelo processo que elas executam mas sim pelos resultados que elas alcançam. E por causa desse framework teórico que eu usei na tese a gente chegou à conclusão que não adiantava eu querer mapear os processos ágeis. Não era essa a ideia, né. A gente chegou à conclusão que uma equipe ágil vai amadurecer buscando resultados. É o resultado que ela busca. O como é uma forma dinâmica ou não linear. Vão ter várias práticas diferentes tem uma série de métodos que você pode usar. A equipe pode mudar os seus métodos mas o que importa é o resultado que está sendo buscado. Então, como eu falei, né. Os resultados podem ser alcançados usando uma variedade de práticas de processos específicos para cada contexto de negócio. E aí foi o que a gente chamou de progressive outcome os resultados progressivos. A primeira versão, né. Dele foi um framework não passei esse artigo eu passei o final já que teve umas coisas a mais ainda desse que eu publiquei um pouco antes mas se alguém quiser o artigo completo daí que aqui tem a parte da pesquisa mesmo, né. Aquele daí 3E não tem. Ele é mais resumidão. Aqui tem o método direitinho como é que foram feitos os estudos de caso como é que eu analisei os dados estão nesse artigo aqui. E aí o resultado final que quem olhou o artigo viu foi esse desenho aqui. né. Esse desenho foi o que é o que representa o como as equipes ágeis amadurecem. O que acontece? Acontece que aqui eu vou ter um quadradinho para cada resultado que a equipe busca. Então eu não mapeei o processo eu mapeei os resultados que essas equipes estão buscando alcançar. Eu pintei de cinza os resultados que eu identifiquei que as equipes maduras alcançam independente do como tá. Então não importa se usava Scrum não importa se tinha a iteração de duas semanas de uma semana ou de um mês não importa se a empresa era grande ou se era pequena não importa se a equipe era grande ou era pequena se usava Java se usava Gira se usava Trello é o resultado alcançado. E esses resultados eles foram claro se classificaram naturalmente eu vou dizer assim em categorias né então a gente tem e é isso que confirmou o que eu descobri na primeira fase da pesquisa quando eu fiz a definição do que é a maturidade em desenvolvimento ágil de software. A primeira categoria é o aprendizado das práticas essa categoria aqui reflete como que a equipe vai mudando as suas práticas de agilidade então a equipe começa tentando ser ágil que é aquela equipe que viu na internet assistir um vídeo e bora fazer reunião diária né então faz uma coisinha aqui faz uma coisinha ali mas às vezes essa implantação que ficou no Tentando Ser Ágil não dá certo né isso pode evoluir para um aprendendo a ser ágil que é o resultado que a equipe busca procurando estudar procurando se especializar pegar o livro de agilidade implementar todas as práticas e aí ela aprende a ser ágil a partir do momento que ela aprende ela consegue atuar nos seus processos de trabalho e customizar esses processos para o que atende para ela tem um termo que vem das artes maciais que se chama shuhari que no começo quando você está aprendendo uma coisa você segue ela bem certinho né exatamente como o teu mestre te ensinou depois você consegue já dar uma mexidinha naquela forma de trabalhar depois você inventa a tua forma de trabalhar então mais ou menos essa ideia então a equipe aqui ela customiza seus processos de trabalho e num próximo e numa evolução né desse aprendizado das práticas ela passa a usar métricas passa a ter ferramentas ela passa a ter dados que permitam que ela compreenda a sua situação e vá atuando nesses processos de trabalho para melhorar sempre né aquela ideia das retrospectivas e fazer a reflexão do seu trabalho um outro aspecto é a conduta da equipe a conduta da equipe tem muito a ver com o comportamento então a gente vê que uma equipe de uma equipe pouco madura normalmente ela ainda é responsiva ela precisa de um chefe dizendo exatamente o que ela tem que fazer tem aquelas tarefinhas lá o cronograma com a data de entrega né essa equipe evolui para uma equipe confiante que passa né a ter um pouco mais de autonomia passa a conseguir entender um pouco melhor misturando com essa categoria aqui de cima né vai entendendo o seu trabalho vai ganhando um pouquinho mais de confiança vai dando umas sugestões e daí quando ela passa a ser uma equipe assertiva que é a equipe que efetivamente atua dentro do seu processo de trabalho dá sugestões de melhoria não só na arquitetura no software não só no código mas também no processo de software como um todo e o último aspecto aqui né a evolução da equipe assertiva eu chamei de equipe brilhante eu não achei um adjetivo ficou sparkling team em inglês eu achei um adjetivo melhor em português que é a equipe assim que trabalha com uma excelência técnica notável assim que consegue já tem uma experiência grande em desenvolvimento em arquitetura e consegue fazer essa essas decisões sobre o processo de uma forma assertiva e muito baseada em conhecimento e experiência também são as equipes de alta performance aqui a outra categoria seria o ritmo das entregas então as equipes ágil também evoluem na forma como entrega o software na forma como eu termino as minhas sprints como eu faço as minhas iterações isso aqui foi bem interessante perceber na pesquisa se pegava uma equipe ágil que estava no comecinho ela só conseguia terminar o código dentro da iteração então naquela semana da sprint eu termino o código mas testar ficava pra depois e aí isso ia evoluindo né evoluía pra você conseguir gerar um entregável mas você não conseguia entregar ainda porque faltava teste ou tinha algum bug alguma coisa assim evolui pra você ter o entregável mas você atrasar com frequência e evolui pra você realmente ter o entregável e entregar no prazo e veja que aqui não importa se é uma semana um mês a tua sprint ou a tua iteração né o que importa é entregar no prazo eu vi ao longo da pesquisa equipes bastante ágeis com nível de maturidade assim legal e aprendizado das práticas de conduta que entregava uma vez por mês por restrição do cliente então esse prazo aqui não deveria ser nenhum critério a descoberta dos requisitos descoberta das features né também evolui com a equipe então a gente vê as equipes menos maduras ainda fazendo aquela coleta de requisitos que nem a gente aprendeu a fazer antigamente que você fazia uma série de diagramas fazia um documentão escrito tudo que o cliente queria e aí quando você faz isso você fica meio com medo de mudar né putz fez aquele documento lá de 30 páginas lá que preguiça de mudar esses requisitos e essas equipes vão evoluindo pra definir os requisitos de uma forma que você consiga refinar né que você incorpore as mudanças que você consiga descobrir esses requisitos à medida que você vai entregando os incrementos do teu software então vai refinando e aí você vai refinando a forma como você vai definindo também e aí você chega num nível de maturidade que você consegue descobrir os requisitos com qualidade você descobre como definir esse requisito de uma forma que você efetivamente reflete o que o teu cliente quer e não que você entregou uma coisa que ele não precisava ou que não era exatamente o que ele estava pensando o software também evolui né então o quanto que a equipe está preocupada isso aqui vai junto com esses aspectos aqui do aprendizado da prática e da conduta né está preocupada com o seu código fonte com o produto de software em si então a gente vê aqui as equipes num primeiro momento eu conversava com elas na pesquisa eles diziam a gente sabe que a gente entrega bug eles diziam a gente sabe que essa arquitetura não está boa a gente sabe que aqui a gente tem uma dívida técnica séria para pagar né então ou seja ele já tinha um conhecimento das falhas né aí isso evolui para uma preocupação em ter um código fonte de alto nível que fica lá no mundinho do código né e da arquitetura né de eu caprichar naquele aspecto que evolui para você ter uma entrega de alto nível daí a gente tem aumenta o espectro da minha preocupação porque não basta eu ter um código fonte eu preciso ter teste né se for automatizado melhor mas aqui muitas equipes ainda não eram automatizadas né alguém testava alguém garantia que eu estava entregando um software de alto nível até passar para o codificação eficiente daqui essas equipes aqui combinadas com a equipe brilhante quando ela era uma equipe brilhante tinha codificação eficiente foram as equipes que faziam deploy de hora em hora né que tinha uma agilidade extrema porque tinha um processo de codificação já bastante automatizado né não só o build mas também o teste automatizado deploy automatizado então tudo isso faz parte da codificação eficiente aí relacionamento com o cliente evolui também né e eu quando eu estava montando essa apresentação aqui e relendo né as coisas que eu escrevi e agora que eu sou PO de uma equipe eu estava me reconhecendo nas coisas que eu via nas equipes que eu estudei né como é que começa pessoal né começa com a equipe conhecendo o cliente a equipe não conhece o negócio do cliente conhece mais ou menos a personalidade do seu cliente aí meio que em paralelo o cliente conhecendo a equipe e isso evolui para um cliente confiante que é aquele cliente que sabe que a equipe vai entregar o cliente não se preocupa com isso eu hoje eu estou aqui e aqui né eu não tenho nenhuma preocupação que a minha equipe vai entregar o que a gente precisa né e se dá algum problema eles avisam eles né a gente vai lá e particiona a entrega a gente dá um jeito então o cliente confiante ele sabe que a equipe vai entregar e o parceiro ele faz parte da equipe né ele está ali ele é responsável pela entrega lá dentro da universidade a gente acaba sendo muito parceiro também porque quem responde para a universidade pelas entregas somos nós não é a equipe de desenvolvimento é a pró-reitoria mesmo então a gente que dá os treinamentos a gente que faz as entregas então a gente trabalha muito em parceria com eles e confia muito no trabalho deles e o último aspecto foi o suporte da organização a organização precisa se movimentar também para dar suporte para a agilidade no começo as organizações e aqui a gente principalmente caracteriza aquelas grandes organizações que foram mudando né que eram tradicionais e mudaram para agilidade a gente viu grandes movimentos nas empresas aqui em Curitiba para isso né que começou lá uma movimentação ágil acho que isso começou uns sete anos atrás mais ou menos dez né ah uma equipe era ágil outra leu um negócio do Scrum queria fazer aí começa a fazer começa a dar resultado aí a empresa fala ok né aceita que vocês implementem até o momento que as equipes decidiram se tornar prioridade ágil né estabeleceram os processos ágeis dentro da empresa e aí a gente tem também os negócios ágeis que são as que nasceram ágeis né hoje a gente tem os exemplos aplicativos né que a gente tem atualizações diárias dos aplicativos né uma inovação grande implementada nos produtos de uma forma muito ágil com certeza se caracterizam como negócios ágeis e aí gente todos esses resultados nessas categorias aqui eles não representam uma escadinha para a maturidade porque o que eu fui percebendo é que as equipes dentro do processo de amadurecimento às vezes já nasciam aqui né não precisavam passar por todos esses anteriores mas algumas realmente precisavam então ele realmente é um processo que a gente pode dizer que ele não é linear o amadurecimento ágil ele é caracterizado pelo alcance desses resultados de forma não linear até o momento em que você chega que você consegue caracterizar aquela equipe dentro daqueles resultados daquelas categorias ali que eu falei que você fala bom essa equipe agora está atingindo um resultado que eu posso chamar de maturidade ágil que eu posso chamar de maturidade ágil que eu posso chamar de maturidade ágil que eu posso chamar